O dia aqui em Vegas já tá começando daquele jeito, que ontem a gente viveu. Viveu de uma maneira que, meu Deus, editor, joga pra lá e vem um pouquinho do que rolou no cassino, na balada. Ó a voz do Cabrito, como tá? Tamo aqui, lá em Vegas, rapateada. Vamos lá. A gente tá ganhando. É, vamos... Azul. As notícias são boas. A notícia é boa! A notícia é boa! Figura, porra! É a figura! Vai! Empira, vai! Calma! Pela hora, velho! Vamos lá! Vamos lá! Bora, Marco! O que fica, tu entende, Marco? Nós vamos pra Punta Cana buscar um dia. É o job, né? O que jogo? Dia dois, dia três. E é o primeiro voo, dia quatro. Se vocês quiserem ficar dia quatro, cinco lá, pode. Melhor nós aproveitar, porque ir lá sopá, né? Não é verdade? Vamos escolher dar uma descansada. Tô precisando de umas férias, família. Cara, e tu tá em Vegas e quer mais férias? É zueira, caralho. O Marco fica lá com nós. Vamos ficar lá, viado. O rabão pro alto, sem fazer nada. Vamos? Posso levar minha loirinha? Tô zoando. O Marco tá dando do jeito. Meu Brasil, ele não tá nem falando. Você vai ver o Marco de carro do nada. O Marco vai precisar da Berminão. Vou comprar uma Porsche com o seu... Do nada. Realmente, Jesus, você merece. E aí, meu brother? Vai ligar a voz pra nós, tio? Vai levar a nós não? É, o chucrão. Vai, otário. Tubarão roncando com as fruzes do Olímpico. Nós comemos mesmo e sobe o voce do seu arroba no Instagram. Vem da revoada nas madrugas da Paulista. Terror de ônibus das estalas de Perif. Talibaba e os 40 ladrões, melhor do Brasil. Bem-vindo a bebê, tá com a tropa da arranca-vista. E SP, BH, Zana, Leste, o Rio. Nós vamos mandar te buscar na limousina do Chile. Yeah. What kind of dance? Comprei uma dessa e uma carteira. Comprou a carteira? Comprei, pô. Uma nova, né? Pra renovar. Carteira. Hum, Zica. Vale, pode. Comprei. E olha quem chegou. E olha só quem chegou. Dudinha veio de Los Angeles pra ver a gente aqui em Vegas. Eu sim. Mas você já comprou muito. Nossa. O que você comprou aqui? Não, esse aqui é da Gabi e esse aqui não. Mostra o anel. Tiffany. Prendinha. Que tamanho. Mãe? Tic Tok tá pagando né? Tic Tok tá pagando né. Vou começar a dançar Tik Tok. Café, 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 café. Obrigado pelo milho! Eu não fazia isso, porque eu vou mostrar de vocês. Toma aí. A queda sai na profissional, é aqui de Tweet Talk e também de... Vamos pegar o táxi que a gente vai no rolê assistir um joguinho de futebol americano. Bora! Imagina a minha van no Brasil virou assim, né? Caralho. Liga a música aí, Malmas. Faz a boa pra tropa. Muito obrigada. Quer tomar água também? Toma aqui, ó. Chofrói. Quer tomar água? Rachaça. Se meus joelhos não doercem mais... Rapaz, Texas de Brasil. A fome que eu tô, meu Brasil. Um churrataria mais chique. Póquio de horário. Tá ligado, né, tropa? Pra tireiro. E aí, Dujia, você está aqui pra aparecer. Parei pra você. A fera aí, ó. Tá do lado que ela não gosta. Vira pra nós, ela não gosta, ela não gosta. Mas, pô, na hora da comida, né? Né, Dujia? Tá ligado? Se alimentar. Vai que ajuda uma carinha que não tem. Desse espetorismo. Desse espetorismo. Vamos lá. Vamos botar aí, Tio, que não vai comer. Tá ligado? Manda aquelas fraldinhas, esses bagulhos. Olha, recebeu. Bota uma pedra pro meu doutor. Tá fazendo network bem, eu não tô? E na hora da conta vai fazer a boa network você? Não, relaxa. Vamos pagar essa conta que depois o rombo vai ser muito maior lá na rua. Esse vamo é o quê? Relaxa. Vamo é quem? Você e Gabriel? É, relaxa. Vira aqui pra pagar. Vejo que hoje. Boa sorte. Fui mais, né? Eu vou fumar, né? Oxe, você que chama a gente. Tá relaxado. Fazendo fogueira, sem era nem beira. Deitado na esteira, vindo no ar. Pego o meu violão. Canto uma canção que já fez maluco se cura a danção. Vai, só o cachaça que tá aqui. O cheiro tá ardendo a barrilha. Tomei não eu. Eu nem bebi nada. Ô, mano. Vou beber vinho. Doido pra morango, morango, morango. Mais quanto tempo que não foi? Daquela branca, lembra? Mais de começo, por aí. Ó. Graças a Deus. Tá saindo da sua vida. Só verdade. Ô, Xô. Xô, tem morango, Xô. Xô, ó. Vamo com morango fiato, ó. Vamo com morango fiato. Brincadeira, né? Toda brincadeira tem um pouco de verdade. Brincadeira tem, ó. Brincadeira tem, ó. Brincadeira tem, ó. Brincadeira tem, ó. Brincadeira. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Braise. Então clica aí no primeiro link da descrição para me ajudar em entrar no site deles. Tem vários jogos como Crash, Roleta. Tem Minas. Tem vários tipos de jogos. Mais de mil jogos no site. Muito top que dá pra você ganhar dinheiro. Lembrando que a Braise você tem que ter mais de 18 anos para poder jogar. Tenha cuidado com tudo que você aposta. Pois é um site de apostas. Entra com meu link que você ganha até mil reais de bônus. Então se você depositar cenzinho, você ganha mais cem da Braise. Então entra aí, clica no primeiro e vamos lá. Fora! Eu vou tomar, velho. Fora! Vou balançar. Vai tomar, rapaz. Olha lá. Tá vendo, John? Eu tô atretivo? É o quê? Eu tô atretivo? Pai, se me encostar de novo, o couro vai comer, rapaz. Olha lá. Ô, John. Vou bater nesse moleque, John. Não, 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 não. Tá chocando aqui. Xô, 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 xô. Eu vou dober aqui, ó, inseto. Rapaz. Não tá com a cabeça de criança, né, rapaz? Só que eu tenho que passar, mano, pelo amor de Deus. Ele é homem, rapaz. Tá cheio de gato o ar, se achando o portão. E quando eu te bato, me chujou, ó. Tá me acreditando. Levando aí, rapaz. Isso é preguiçoso. Levando essa porra aí. Ai! 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 Acorda. Não consigo nem respirar. E agora? Não consigo nem... Tá me acreditando, num limite! Iiiiiiii, mamãe! Tá doendo muito podre. Bafo do cão. É só ele respirar e você que você sai. Vai tomar um banho, parça. Vai tomar um banho, viatriz, já sem tomar um banho, viado. Eu não botei o peso todo. Agora eu vou botar. Ó, botei. Eita! Eita! Botou! Eita! Eita! Botou, é! Isso aqui é só o começo. É só a primeira engatada. Quando ele engata, é a segunda. Ahhhh! Ahhhh! Ahhhhh! E fora que tá transmitindo Covid pra bem mude, gente. Covid pra todo mundo. Palha, calma aí. O bafo da desgraça. Eu só vou falar pra vocês. Eu sou guerreiro. Ai mamãe, você tá vivendo viajando. Roncaria da porra. Vocês não sabem o que eu passo. Que chique, pai! Ai! Nossa! Ai! Onde vem? Ai! Oh! É automágica! É automágica! Não, 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 não! É automágica! É automágica! Tu entra e eu já liga! Não, vai ter que ficar perdonado! Marco! Ele entrou na banha ali! Ele entrou na banha ali! Ele entrou na banha ali! Mas é isso, gente! Já vamos dormir agora! Porque amanhã... A gente vai pra onde? A gente vai partir pra NBA! E o vídeo vai ficando por aqui! Que loucura foi Vegas! Que loucura foi essa porra! Você tá curtindo os vídeos? Essa loucura aí? Esse vlog e a gente pegando um pouco das coisas das lives e tudo mais? Avisa! Avisa que a gente faz mais! Fechou? Vai ter vlogzão da NBA! Full vlogzão mesmo! Full focado no vídeo! Com esses insetos! Vambora! Valeu! Falou! É nóis!